Olá, bem-vindo a todos. Eu sou o professor João Wesley de Souza e vou aplicar para vocês o curso de escultura à distância. Sobre a minha pessoa, a informação sobre o professor de vocês, vocês podem encontrar no site joaonesley.com. Então, vocês entrando aí, vocês terão, tem aí o meu currículo lá, minha produção, tudo o que eu faço relativo à atividade docente e atividade artística fora da universidade. Bem, eu quero dar para vocês as boas-vindas ao curso. Eu acho que nós vamos ficar aí 15 semanas em contato. Eu pretendo dar uma assistência a vocês bem regular durante esse tempo, no sentido de tornar bem clara a questão das nossas propostas de estudos. Sobre o curso, como eu disse, serão 15 semanas, dando uma carga horária de 60 horas equivalente ao presencial. O nosso curso começa dia 7 de agosto. Inicialmente, eu separei uma tarefa para cada duas semanas. Isso para vocês introduzirem ao curso. E à medida que vocês forem se acostumando ao nosso processo, a gente vai reduzindo para uma tarefa para cada semana. Então, essas tarefas envolvem leitura de texto, assistir uma videoaula, que já foi executada para isso, acompanha a cada tarefa. Execução de resoluções tridimensionais com materiais, que nós vamos indicar. E no final de cada processo desse, uma postagem de um relatório em formato PDF, que eu vou passar um padrão para vocês, que terá um tamanho máximo de uma lauda. É uma coisa bem sucinta, mas no final de cada processo desse, vocês deverão postar. Sabendo que essas postagens de relatório no final de cada tarefa é exatamente a nota que vocês terão durante o curso. É relativa ao conhecimento prático. E essas notas vão se dividir. Então, nós teremos sete postagens, três postagens na primeira unidade, quatro postagens na segunda unidade. Entre uma unidade e outra, nós teremos uma prova teórica. E no final do curso, uma outra prova teórica. Então, em verdade, são essas postagens, vão fazer a avaliação prática de vocês, que vai ser tirada de uma média regular, com avaliação teórica que é feita através de provas. Em relação a tudo isso, eu preparei também para vocês um livro, que vai ser publicado no formato virtual, um livro regular, que trata da questão da escultura. O título do livro é Escultura, uma genealogia para atualização do termo. O que eu quero dizer com isso é que nós vamos percorrer uma pequena história da escultura para conseguir definir melhor esse termo no contexto da cultura contemporânea, onde nós estamos hoje. Então, o curso eu acho que implica em atividades práticas, alguma escrita no formato dos relatórios, alguma leitura sobre esse material que a gente já preparou, sobre o livro, e as videoaulas que nós preparamos relativas a cada tarefa. Tá bom? Que aproveitem bem. Na primeira semana já fica disponível todo esse conteúdo para vocês e a partir daí eu vou fazer um acompanhamento o mais regular possível, no sentido de esclarecer as dúvidas. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí